Bom, ausente de plenário, deputado João Ananias, deputado Onofre Santo Agostinho, vossa excelência, dispõe de até cinco minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro, eu inicialmente já quero solicitar à presidência que mande publicar nosso pronunciamento nos anais dessa Casa de modo especial a voz do Brasil, sabe, deputado Maurício, pela importância do pacto federativo. Senhor presidente, quero aproveitar a esta oportunidade para comentar algumas questões que julgo essenciais nos debates dessa Casa na revisão do pacto federativo. Já falei a semana passada, falei esta semana e vou repetir agora. Os municípios brasileiros precisam urgentemente da atenção imediata do governo federal, pois caso contrário irão todos continuar a mergulhar nos problemas orçamentários de grandes proporções, impedindo-os de participar nos programas de governo e nos convênios. Portanto, isso é verdade, deputado Maurício, que eu fui designado relator do projeto do governo 620 e já relatei aquele que ajuda os municípios emergencialmente 3 bilhões. Recebi de manhã, de tarde já apresentei o relatório e a comissão, em seguida, por unanimidade, aprovou esse nosso parecer que deve ser votado dentro de poucos dias. Desde a construção de 88, houve crescente municipalização dos serviços. Além dos municípios ter perdido recursos de 88 para cá, como era a destinação dos recursos, 50% para a União, 30% para o Estado e 20% para os municípios, como é hoje, 63% para a União e o município e o Estado, cada um perdeu 7%. E além disso tudo, acrescente municipalização dos serviços sem a devida contrapartida do recurso necessário para a realização da transferência para as prefeituras. É uma conta que não fecha, não há como fechar essa conta. Além de tirarem dinheiro das prefeituras, além disso, deram atribuições às prefeituras, como transporte escolar, como assistências à saúde, vários serviços que deram à prefeitura e eles não deram em recurso. Coitado dos prefeitos. Por isso, senhores deputados, que os prefeitos vêm aqui, toda semana estão cheia esta casa de prefeito, com o Pires na mão, pedindo ajuda. Porque não há recurso suficiente, senhores deputados. Por isso, o novo pacto federativo será a grande solução. O governo federal, por sua vez, vamos fazer justiça a nossa presidente Dilma Rousseff, ela mandou o projeto para cá, já foi votado, está próximo a ser votado aqui para ir para o Senado, auxiliando os municípios em 3 bilhões, sendo 1,5 bilhão ainda este mês de agosto, mais tarde da mês de setembro, e 1 bilhão lá no mês, 1,5 bilhão no mês de março. Mas o fato é que as prefeituras não aguentam mais. Não aguentam. Sabe, senhores deputados, eu acho que com vossa excelência, como acontece comigo, com vossa excelência também acontece isso. Coitados prefeitos do Estado, de vossa excelência, principalmente os municípios que dependem muito da agricultura, que vivem a sua economia na base da agricultura, da dó, da pena, porque eles têm um plano rodoviário, precisa fazer estrada para o produtor, precisa fazer isso, precisa aquilo, e não tem mínimas condições de sobrevivência. Por isso, o novo pacto federativo está a solução destes graves problemas que nós vemos. Isso vem, eu já vi o ilustre ex-governador de Santa Catarina, atual senador Luiz Henrique da Silveira, defender isso, mas não adianta, eu não sei por que não se toma providência, senhores deputados, para que nós possamos dar condições para os nossos queridos municípios poder desenvolver. Quando a gente diz assim, senhores deputados, claro, quem sou eu para ensinar vossas excelências, mas quando a gente diz assim, a nação brasileira está em dificuldade, mas o que é a pátria brasileira? O que é o Brasil? É um conjunto de estados, mas é abstrato. Como é o estado? O que é o estado? É um conjunto de municípios, mas é abstrato, a única coisa que é concreta é município. Onde é que estão os problemas? Os problemas não estão no país, os problemas não estão no estado, o problema está no município. É ali onde você pisa, é ali que falta escola, falta saúde, falta segurança, falta mobilidade urbana, falta isso, falta aquilo. Se nós resolvermos os problemas do município, nós estaremos resolvendo o problema do país e do estado, não tenho dúvida nenhuma. Por isso, o novo pacto federativo é o que vai resolver o problema do nosso país. Eu quero fazer justiça, como eu disse, vou repetir, a presidenta da república está fazendo um esforço, mas um esforço que não é a solução. Ela está fazendo um esforço para socorrer os municípios, mas não é a solução. A solução é o novo pacto federativo. Distribuindo mais recursos para os municípios, nós teremos solução de todos os nossos problemas, quer do Amazonas, quer de Santa Catarina, quer do Rio Grande do Sul, quer de São Paulo, quer do Rio de Janeiro. Vou encerrar já. Até para a Bahia, deputado, até na querida cidade de Vossa Excelência, que tanto defende aqui, até lá. Se derem mais recurso, por mais incompetente que seja o administrador, melhor a solução dos públicos. Porque tem a Câmara de Vereadores para cuidar, tem o Tribunal de Contas, tem o Ministério Público, tem a sociedade, tem a população para atender. Hoje, o prefeito, que não andar na linha, ele está ralado. Porque os órgãos fiscalizadores cobram. A imprensa cobra, o povo cobra, a Câmara de Vereadores cobra, todos cobram. Por isso, eu acho, senhores deputados, acho ou não, tenho certeza, que a grande solução do país é o novo pacto federativo. Dando mais recursos para os municípios, eles terão a solução desse problema que nos aflige. Por isso, diante da importância, tenho certeza que Vossa Excelência, comum do meu pensamento, eu solicito Vossa Excelência que determine a publicação nos anais dessa Casa e principalmente na Voz do Brasil. Muito obrigado. Obrigado.